Você está querendo fabricar blocos e pavers de concreto de alta qualidade com uma máquina moderna e que caiba no seu bolso? Conheça a nova linha Produtiva 2021 da JARFEL Saara. A linha de máquinas Produtiva 2021 possui inversões com compactação hidráulica ou pneumática e comandos manuais super práticos. Além disso, você pode escolher os modelos de acordo com a sua produção, seja 3.2, 4.3 ou 6.4. Ela possui um grande silo de material com abertura e fechamento pneumático, além de possuir guias de precisão para garantir a qualidade final da peça. Você também pode optar por acoplar um abastecedor e extrator automático de tábuas. Todos os parceiros da JARFEL Saara recebem um treinamento completo e suporte técnico, desde como selecionar a melhor matéria-prima, traço de produção, operacional da máquina e manutenção preventiva, além de uma consultoria de computadores de sucesso na sua fábrica, tudo isso sem custo adicional. Entre em contato com a nossa equipe comercial e faça um orçamento sem compromisso e escolha a melhor forma de pagamento para a sua realidade. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse nossos sites para receber todas as novidades da JARFEL Saara. Tchau, tchau.